Caras e caros colegas, no início deste debate para declarações políticas, tanto a deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal como a deputada Diana Ferreira do Partido Comunista Português nos lembraram o Dia Internacional da Criança que se celebrou ontem. E permitam-me usar essa data como ponto de partida para a declaração política que aqui trago. Agora, ainda ontem li notícias de que o Ministério da Defesa da Federação Russa, portanto fonte da Federação Russa, admite ter realizado o transporte de mais de 200 mil crianças ucranianas para território da Federação Russa. Tendo cada um de nós, cada uma de nós, o diagnóstico que tiver sobre a atual guerra na Ucrânia, considerando este transporte justificado ou como nós o consideramos injustificado e o recurso à deportação de menores para fins de guerra, numa coisa creio que todos podemos concordar. A Europa do século XXI está a voltar aos métodos de guerra do século XX, com intenções e objetivos que são do século XIX e do seu imperialismo. E a isso temos que saber como responder. É verdade que, a partir do dia 24 de fevereiro, a Federação Russa, dirigida por Vladimir Ovidius Putin, teria anexado, se pudesse, a Ucrânia em 10 dias. E é isso que responde a União Europeia, que perante o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, que foi formulado oficialmente logo no dia 28 de fevereiro, 4 dias depois da invasão, que a Ucrânia poderá demorar 10 anos ou mais a entrar na União Europeia. E pode ser que demore 10 anos ou mais. Portugal também demorou praticamente 10 anos a entrar na União Europeia. Mas uma coisa é a adesão, outra coisa é a admissão da candidatura. E é acerca disso que temos que debater durante este mês de junho, que agora se inicia. Porque, se é verdade que cabe à Comissão Europeia fazer o questionário à Ucrânia, que é a Ucrânia, ao qual a Ucrânia já respondeu, cabe à Comissão Europeia emitir o seu parecer e caberá ao Conselho Europeu exprimir-se por unanimidade na qual estão representados os chefes de Estado e de Governo, isso não nos pode fazer demitir, nem às sociedades dos Estados-membros da União Europeia, a cada uma das nossas opiniões públicas, nem a cada um dos nossos Parlamentos, de exprimir opinião acerca deste assunto tão simples. Não se a Ucrânia deve entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia já cumpre com os critérios para entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia deve entrar porta adentro da União Europeia, mas aquilo que a Ucrânia neste momento pede, que é se a deixamos bater à porta da União Europeia. E essa resposta, que deve ser simples, ou uma pergunta tão simples, ela deve ser esclarecida e deve ser esclarecedora. Basicamente, nós admitimos que a Ucrânia tenha o direito de ser candidata ou nós não deixamos sequer, não é, que a Ucrânia entre à porta da União Europeia, mas que bata à porta da União Europeia. Não poderia, do ponto de vista político, o efeito de cada uma destas respostas ser mais claro. Se a Ucrânia for candidata à União Europeia, do ponto de vista formal, a partir do fim deste mês, isto significa que estaremos a dizer à Ucrânia, não só retoricamente, que ela pertence à Europa, mas, mais do que isso, que ela tem uma perspectiva europeia, desde que cumpra com as condições de Estado de Direito, de direitos fundamentais, de democracia, de respeito pelas minorias e todas as condições do acervo comunitário. Mas, se estivermos a dizer que a Ucrânia não pode sequer ser candidata à União Europeia, estaremos, não só a decepcionar todas as esperanças que durante estes meses que já levamos de guerra, nós endereçámos à Ucrânia, dizendo que estávamos com os ucranianos, como estaremos a dar uma enorme vitória política e moral à Federação Russa de Putin. Porque a Federação Russa de Putin não se compadece com as burocracias e os regulamentos que são a superioridade da União Europeia, é certo. Mas, se Vladimir Putin acelerou a história, seria faltar ao dever histórico da própria União Europeia não compreender que a história se acelerou. Podem dizer-me, mas a Ucrânia é um país que está ainda em guerra, que está em convulsão. Será avisado dizer à Ucrânia que ela pode ser candidata à União Europeia? Pois bem, no minuto que me resta, deixem-me falar-vos de um país saído de uma ditadura, ainda em convulsão política e um país que se chama Portugal. Em 1974, Portugal tinha acabado de ter uma revolução. No verão desse ano, entre os alguns turistas europeus que nos visitavam, estava um Primeiro-Ministro dos Países Baixos, trabalhista, camarada de Mário Soares na Internacional Socialista, que foi passar férias ali ao Parque de Campismo de Monsanto. E que, de calções da sua tenda, foi levado para a Embaixada dos Países Baixos, para, já de um modo mais formal, emitir a primeira declaração de um então Estado-membro da Comunidade Económica Europeia, que disse a Portugal, no verão de 1974, candidatem-se que a vossa candidatura será bem acolhida. A questão que se vai colocar no fim deste mês ao Primeiro-Ministro de Portugal é se está à altura desse gesto político do seu antecessor neerlandês ou se vai seguir a real política do seu aliado Emmanuel Macron em França. Se vai dizer a Ucrânia tem direito a ser candidata, tem direito a apresentar o seu dossiê de candidatura, ou se vai dizer, neste momento, para não melindrarmos Vladimir Putin, é melhor que fiquem à espera fora da porta. Do lado do livre, claramente, a Ucrânia tem o direito, o mesmo direito que Portugal teve, de apresentar a sua candidatura. E esperemos que, durante este mês, muitos grupos políticos nos acompanhem e que Portugal esteja do lado certo da história no Conselho Europeu no fim do mês. Muito obrigado, Sr. Presidente.